Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês tô trazendo aqui aí mostrar para vocês aí coisinha linda aí aí seis strings de muitas placas produzindo aí muitos quilowatts aqui em Sergipe essa produçãozinha aí pessoal alimenta aqui um posto de gasolina e esse posto ele tem um ponto aí também gratuito de abastecimento para carros híbridos ou seja além de alimentar o posto tem um pontozinho aqui para você carregar seu carro híbrido olha o tanto de plaquinha contando aqui por cima acho que cada blocozinho de placa dessa aí em quase 50 placas depois vamos conferir seis strings o que dá para ver também é que as plaquinhas tecnologia aí porém você vê que não tem ponto de sombreamento estão bem localizadas e não sofre aí não com perda por sombreamento não é muito bom ver uma coisa dessa ao solzinho saindo agora que a produção vai vir com gosto olha ali os cabinhos passando as strings de uma de um bloco para outro bloco por curiosidade aqui conversando sobre energia solar o rapaz disse vamos ver aqui a produção do nosso posto aqui autossustentável aí eu digo vou lá mostrar aí o pessoal do canal as plaquinhas para se alegrar bota aí 25 aninhos essas placas durando produzindo aí muita energia solar para vocês dá uma olhadinha não é legal pois é todo mundo aí está expandindo a gente só queria que baixar mais um pouquinho aí o preço das placas porque a demanda está muito grande e infelizmente a gente diminui nosso acesso aí uma coisa linda de ser velho muito verde ali uma fábrica em cima estamos aqui no fundo de uma oficina e essa produção aí sobe direto aqui para um nosso posto br aqui em sergipe que na nossa cidade muito legal mesmo queria trazer isso aqui rapidinho para vocês grande abraço aí para vocês para vocês você o o o o o Obrigado.